Olá pessoal, boa tarde. Aqui é por volta de meio dia, estamos aqui na fronteira do Paraguai com Brasil e a nossa missão aqui é fazer 33 quilômetros de estrada. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui com o que nós deparamos aqui e vamos ter que enfrentar aqui atrás. Está vendo lá a erosão que é? Tudo isso aí é para preencher com material aí de terra, aterro, compactar, para poder chegar ao limite aí da estrada nos pontos da topografia. Então estamos indo aqui sentido a... ela vai dar uma volta quando chega na ponta ela dá uma volta para lá e o projeto aqui é até a cidade de Paranhos e para trás nós estamos na fronteira com a cidade de Coronel Sapucaia. Durante todo o percurso, nós já estamos em torno aí dos 17 quilômetros, vem os piquetes Brasil para um lado e o Paraguai para o outro, está entendendo? E dessa forma aqui é que nós vamos chegar na cidade de Paranhos. Nós estamos vindo mais ou menos aqui desta forma, vou virar aqui a câmera. Estão vindo nessa situação aí. Fazemos uma parada ali para o almoço, também acabei de almoçar e aqui é a erosão que temos que a aterrar. Aqui a gente já tem um banheiro químico ali, tem um apoio da área de vivência também lá. Olha só isso aí. Aqui é muitos caminhões de terra, viu? Olha aí. Eu vou parar um pouquinho a gravação e vou mostrar... Vou mostrar logo ali abaixo a profundidade na questão aí da erosão. Pancada aqui, viu? Hoje, hoje o sol está ao famoso céu de brigadeiro, mas a sensação aqui é de uns 16 graus agora. Porque a gente tem muita influência aqui no caso nesse sentido aqui da Argentina. Brasil, Paraguai e em seguida Argentina, aqui a gente está muito próximo. Qualquer alteração da temperatura na Argentina, que seja para frio ou para a temperatura mais quente, nos atinge aqui, tá bom? Um abraço.